E aí galera, beleza? Vou fazer um pequeno registro aqui e eu vou explicar pra vocês qual é a forma que eu faço pra me preparar com trombone. Eu tenho tido o hábito de me preparar por três dias pra fazer alguns trabalhos. Eu não tô falando de recital, nada de alto nível. Apenas manter a musculatura da boca aqui pra poder tocar. Eu toco em orquestra e eu faço gravações. Os meus trabalhos mais frequentes, então as gravações são com trio de metais. Em orquestra eu toco trombone baixo. Então nas gravações eu uso o trombone tenor, que é esse aqui, esse aqui é o meu bar. Na orquestra eu toco trombone baixo. Vou registrar aqui só pra vocês terem uma ideia do que eu estudo geralmente. Eu tenho uma rotina e leva três dias mais ou menos pra ficar bem, pra estar em dia com algumas coisas. Claro que se eu estudar todos os dias pra uma semana o meu nível melhora muito. Então é uma rotina de três dias fazendo isso. Eu não tenho como estudar todos os dias porque a minha rotina é muito variada. Eu toco trombone, eu toco tuba, eu toco guitarra, eu toco baixo, eu toco violão, eu toco violino. Eu tenho uma preparação pra cada instrumento, mas eu vou falar da preparação do trombone. Eu começo com o glissando, um exercício com três padrões de tempo diferentes. O primeiro é primeira posição, segunda, primeira. Fazendo quatro, quatro e oito. Isso aqui, ó. Beleza. Faço isso nas sete posições. Sempre nesse padrão. Primeira posição, segunda, primeira. Depois primeira, terceira, primeira. Sempre assim. Primeira, próxima e volta. Até a sétima, tá? Primeira, segunda, primeira, terceira, primeira, quarta, primeira, quinta, primeira, sexta, primeira, sétima. Depois eu faço dois tempos. Dois e quatro. Então o primeiro foi quatro, quatro, oito. E esse é dois, dois, quatro. E assim por diante. Depois, um, um e dois. Depois eu faço um exercício com notas falsas. Na primeira posição, sem usar o rotor, eu faço o si bemol. E depois eu vou dar uma deslocada. Basicamente é isso. Eu vou tentar atingir a afinação do Fá. Como se fosse o Fá com o rotor. Eu vou usar o rotor agora. E eu vou fazer agora sem o rotor. Eu faço isso descendo de meio em meio tom. Inclusive chegando no Fá grave. E a hora que eu chegar no Fá, eu faço o Dó. Que é o intervalo de quarta abaixo. Abaixo. Tchau, tchau. Não sai, só sai até o Ré bemol. Então a nota mais grave, Ré bemol, Lá bemol. Então fica aqui na sexta posição com o rotor. O Dó, sai o Dó na chave, mas aí não sai o Sol. Depois disso eu faço um exercício usando o rotor. Então o primeiro harmônico, que é o Si bemol, com o rotor que seria o Fá. E aí eu vou descendo de meio em meio o tom, beleza? Eu faço até chegar na sétima posição, que seria o Fá. Então Fá, Sol, Fá, Dó, Fá. Na sequência eu faço um padrão de escalas maiores, com saltos. Tudo ligado, usando a língua, em quase momento nenhum. Eu estou até o momento usando o ataque somente do ar. Então eu só sopro e faço com que o ar comece a vibração. Não tem língua no ataque por enquanto. Todos os exercícios feitos anteriormente são assim. E aí Tchau, tchau. E eu faço nos 12 tons, vou descendo até chegar no mi bemol, do mi bemol grave, aí eu subo uma sétima, né, que aí fica o seguinte, a escala de mi bemol. A próxima escala fica a ré natural, 1 oitava 5 praticamente. E aí vou até o si natural. Depois disso, eu faço um padrão de tríades, que é o seguinte, são tríades da escala maior. Então minha primeira escala vai ser si bemol, si, ré, fá, ascendente. Depois, dó menor, sol, mi bemol, dó. E assim vai, primeira tríade é ascendente, segunda é descendente, ascendente, descendente. Faço isso nos 12 tons, seguindo o padrão de quinta. Então si bemol, depois fá maior, depois dó maior, sol, ré, lá, mi, si, fá sustenido, ré bemol ou dó sustenido. Depois lá bemol, mi bemol, fechou o ciclo, né, depois si bemol de novo. Feito isso, vou para um padrão de escalas maiores articuladas. Primeira nota é uma semínima e as outras colcheias. Depois disso, eu faço escalas maiores também, com saltos de terça. Por exemplo, si, ré, dó, mi, ré, fá, mi, sol, que vai. Feito isso, eu faço um exercício, que é uma mescla de notas ligadas com notas articuladas. Então duas notas ligadas e duas articuladas. Padrão de quatro colcheias. Si, dó, ré, si. O si e o dó ligados, o ré e o si articulados. Então a minha rotina basicamente é essa. Claro que às vezes eu preciso de tocar mais agudo e o meu estudo vai mais para isso. Às vezes eu preciso tocar mais grave, às vezes eu preciso tocar em orquestra. Eu vou mudando para o que eu preciso também. Se eu preciso de estar com ataque melhor, se eu preciso de estar com a sustentação de ar melhor para fazer notas longas. É isso aí. Então se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no meu canal e fique esperto. Ativa o sininho, que sempre tem conteúdo novo aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!